Representantes dos três consórcios vencedores do leilão realizado em fevereiro assinaram contratos de concessão dos aeroportos de Guarulhos e Viracopos e também o de Brasília. A Infraero continua com 49% de participação pela gestão dos aeroportos no Brasil. Com a assinatura dos contratos, os aeroportos de Guarulhos, Campinas e Brasília passam a ser administrados por uma sociedade formada pelo consórcio vencedor do leilão e pela Infraero, que detém 49% das ações. Nos próximos 30 dias, a administração dos aeroportos continua a ser feita pela Infraero e as concessionárias precisam apresentar um plano de transferência operacional que deverá ser aprovado pela ANAC. Após a aprovação desse plano, terá início um período de transição. Os primeiros três meses serão operados pela Infraero integralmente como acontece até hoje. Ao final desses três meses, a concessionária assume a gestão do aeroporto com os próprios funcionários da Infraero e com aqueles funcionários que eles já terão admitido nesse período. Os três aeroportos foram leiloados no dia 6 de fevereiro pelo valor total de R$ 24,5 bilhões. Cinco vezes o valor mínimo estabelecido pelo governo. Guarulhos, Campinas e Brasília correspondem juntos pelo movimento de 30% dos passageiros do país. A produtividade aumentou em cerca de 40%, os atrasos reduziram muito, os cancelamentos também, mas é óbvio que esses investimentos que serão feitos agora e a nova gestão privada que terá nos aeroportos, certamente o objetivo do governo é que os passageiros sejam cada vez melhor atendidos. O prazo de concessão dos aeroportos varia de 20 a 30 anos. Os contratos preveem o estabelecimento de um padrão internacional de qualidade. Por isso, as empresas são obrigadas a investir em melhorias. Até a Copa do Mundo, o aeroporto internacional de Brasília, por exemplo, vai ganhar um novo terminal com capacidade para até 2,5 milhões de passageiros ao ano. Até o final da concessão, o total de investimentos nos três aeroportos deve chegar a mais de 15 bilhões de reais. A multa por descumprimento do contrato pode chegar a 150 milhões de reais.